Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Maravilhosa! Estamos no Espaço Feminino, programinha de sexta-feira. Muito legal a conversa de mulher é a nossa proposta. E pra gente conversar, a gente precisa de uma pauta bem legal. E hoje nós vamos falar sobre lidando com o não. Ui! É o programa Ui, passou da Márcia? Tem gente que não sabe lidar com o não. É o programa Ui, ai, 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 ai. Caramba! Que é difícil. Neide Pires com esse modelo... Clássico! Esse modelo... Aquelas atrizes assim... Da Broadway, sabe? Da Hollywood. Atriz da Broadway é ótimo. Só a Márcia, né? Poder, poder, poder. São mulheres de presidente. Não é? Não é que é? Aquelas finas... Só foi com aquela mãozinha assim. Aquela mãozinha assim. Uh! Uh! Ah! Tá quase! E a mãozinha estava assim. Pastora Gisela! É... Complicado esse negócio de lidar com o não. Porque a forma de você enfrentar o não, é enfrentando ele mesmo. Não tem jeito. A forma de você lidar, né? É enfrentando o não. Tem que enfrentar e saber lidar com esses limites. Isso aqui que eu percebo, que quando a gente não consegue lidar com o não, é sinal... Porque como ele é um limite, é como se você não lidasse com seus próprios limites. Então, vai dar pano pra manga hoje. Vai. Tá todo mundo... Neide Pires veio sem manga hoje. Eu também. Eu quero dizer, ela também. Ela tá aí escolhida, mas temos muitas mangas aqui. Pastora Marca, tem muita manga pra dar pra dizer. Tem manga de sobra aqui. Agora, Neide, a gente sabe que a criança, ela tem dificuldade com o não. E por acaso, haveria algum adulto com dificuldade de crescer e por isso... Muitos. Pega o não como uma criança. Verdade. Verdade. Interpretam o não sobre a perspectiva da imaturidade. É verdade. É importante a gente dizer não pros nossos filhos, né? Até pra que eles cresçam sabendo que nem tudo é permitido pra eles, né? Como muita gente tem dificuldade de aceitar, muitos pais até não vão, né? Dizendo não. Evitam dizer o não. Querem dar tudo. Aquela coisa toda de querer fazer a vontade. Lá na frente vai ter problema também. Certamente. Porque o não desenvolve o caráter, desenvolve a resiliência, né? Pastora Marca. Isso. Desenvolve muitas características em nós que são importantes demais. Ele dá baixa... Às vezes a gente tem uma baixa tolerância, qualquer frustração aumenta, né? A gente aprende a viver. É interessante, né? Como a gente acha que nosso filho não pode ter não. A gente tem que fazer tudo que pode, tudo que tem que ser, porque a criança não pode ouvir o não, porque... Não, ele tá chorando. Aí ele vai fazer aquele movimento de chorar pra te empurrar, pra você não se posicionar. Então, você tem que estar o tempo todo dizendo sim, dizendo sim, dizendo sim. Aí você vê o quanto você acha que tá fazendo certo, pastorinha. Mas é da forma... Foi tão engraçado que eu falava assim, não pode. Mas por que não pode? Porque não pode. Aí eu aprendi com uma amiga minha, chamada Zé Lachabé, que eu tinha que falar que não pode, mas eu tinha que dizer, olha, não pode por isso, por isso, por isso, por isso. E chegou uma época que eles falaram assim, mãe, até que é bom às vezes você dizer não, que a gente até entende que a gente cresce com esse negócio, eles já tiveram teus 12, 13 anos, é às vezes você dizer não, é bom, porque a gente gosta, quando você bota assim, o limite. O filho gosta sim, é lendo, é você achar que eles querem que vocês permitam tudo. Quantas meninas eu ouvi falar assim, poxa, eu falo pra minha mãe que eu vou chegar a qualquer horário e eu vejo que as outras mães controlam os horários, como é que gostariam, porque eu posso falar o que for, chegou a hora que eu quero, ninguém vê a hora que eu saio. Agora, isso que a pastora Márcia falou é importante, a gente vai explicar, eu já tive várias vezes dificuldade, porque às vezes foi aquela corrida, não e não, não porque, ah, porque não. Aí minha filha falou assim, senta aqui, por que não? Aí eu tinha que sentar, muitas vezes parar, porque aquela coisa, né, pra explicar, mas aí eu aprendi que é importante dizer não e colocar por que não, né, o porquê do não. Por que é perigoso, por que esse horário já corrompou, ainda mais quando a filha adolescente tem uma complicação, né, porque esse lugar não é legal, o horário é muito tarde, então, aí começou, há algum tempo, e o não às vezes vem como uma forma de proteção, né, não, porque ela é perigosa, porque ela tem isso, que ela tem isso. Tinha que tentar explicar por que não, aí comecei a entender que tinha que explicar ou não. Mas você sabe que você também pode dizer o não? sem falar a palavra não? É, aí você que tem a mente de Cristo, vai nesse bate-papo entender muitas coisas bem interessantes. Hoje eu quero com você orar sobre o que nós temos feito nessa caminhada aí, pensando sobre a vida de Deus em nós. Estamos com uma segunda meditação, segunda parte da meditação, nessa quarta-feira foi feito sobre essa vida de Deus em nós. E o quanto é tão precioso esse entendimento, essa revelação de que a vida de Deus, Jesus vive em mim, porque isso gera na minha mentalidade uma mentalidade diferente, uma mente que pensa diferente e se recusa às ciladas do inferno. As ciladas do inferno que Paulo fala ali em Efésios no capítulo 6, versículo 10, são armadilhas mentais, são sugestões e impressões malignas que nos empurram para a gente se influenciar, para a gente se inclinar a ter uma mentalidade contrária à vontade de Deus. Mas a vida de Deus em você faz com que a tua mente não seja inclinada para a morte, para destruição, para o pessimismo, para a ansiedade. A mentalidade daquele que tem a vida de Deus, ela não é uma mentalidade que abre espaço para a morte. E morte aqui eu chamo de ansiedade, desrespeito, ofensa. Morte eu chamo aqui todos os seus derivados que podem estar fazendo de muitas mentes um verdadeiro campo de batalha. E você que tem a vida do próprio Deus, tem uma mente capacitada a quê? Qualquer tipo de derivado da morte, querendo encontrar espaço na sua mente, a vida de Deus em você gerou em você uma mente autorizada, capacitada a identificar que é morte e agir de uma forma totalmente saudável, empurrando aquele pensamento, empurrando aquela investida contrária à vontade de Deus. A sua cabecinha, minha querida, não é, não é terra para habitar morte, dor, ansiedade, não é. Ah, mas como é que eu posso fazer? Eu vejo gente dizendo assim, eu não consigo fazer nada. Vem esse pensamento ruim, quer ocupar a minha mente e eu não posso fazer nada. Quando você se entrega a isso, você está lançando, deixando de lado um potencial enorme, desprezando um potencial enorme da vida de Deus em você. Você tem uma capacitação, você tem um potencial, você tem todos os recursos, todos os meios, porque existe em você, que acredita que Jesus é o seu salvador, que acredita que Jesus é o seu senhor, você tem um potencial para resistir ao inferno e ele fugir de você. Você tem, você tem os recursos, a vida de Deus em você são todos os meios, todos os recursos para você vencer esse pensamento. Aí você está lá, acordou de manhã, aí vem aquele pensamento. Ah, eu hoje, eu vou ter que fazer aquele exame. Nossa, acho que vai estar tudo errado. Nossa, será que é doença? Será que é mal? Será que eu vou morrer? Não, a minha mente não é lugar para esses pensamentos contrários à vontade de Deus habitarem e aí eu começo a me desequilibrar, eu começo a me transtornar, eu começo a ficar dando espaço e oportunidade para a tristeza me empurrar para baixo. Espera aí, espera aí, espera aí, muita calma nessa hora. Eu tenho a mente de Jesus, eu tenho a mentalidade que se submete ao amor do meu pai, que se inclina ao amor do meu pai, à proteção do meu pai. Então, esse pensamento será banido pela força, pela autoridade, pelo poder da vida de Jesus em mim. Eu não vou permitir não. Agora, isso é um exercício diário, porque esses pensamentos de morte, eles vão sempre, sempre existir e sempre, sempre querer aterrissar na sua cabeça. Esse dardo inflamado do inferno vai querer sempre te alvejar, alvejar a tua mente, com perturbações, com confusões, com dúvidas. Agora, você que sabe, vou fazer uso de todo o recurso da vida do meu Salvador, do meu pai, do meu Senhor, que me deu uma mentalidade esclarecida, liberta, cheia de amor, cheia da proteção, da confiança que Ele tem em mim. Ah, o dia vai ser, o dia vai ser difícil. Vai, vai ser difícil. Mas não há nada impossível para o meu Deus. Ah, essa situação, ela está lá, realmente, ela é complicada. Sim, mas eu creio, porque creio que o meu Deus vai me habilitar e eu vou passar por esse momento, por essa dificuldade, como uma mente treinada, habilitada, como uma mente que vai olhar para tudo isso e vai ver sempre que o meu Deus não falha. Não estou aqui falando que vai ser o mar de rosa, não. É exatamente pelo uso dessa mente, que a mente de Cristo, na tua, é que você vai saber superar essa dificuldade. Diga para você mesmo ouvir, eu tenho a mentalidade do Espírito de vida do meu Salvador. Eu tenho a mente de Cristo, eu tenho e me aproprio de uma mente que se submete ao meu Deus, ao amor dEle por mim, à proteção dEle por mim. Eu não vou ficar me enrijecendo e ali me posicionando numa resistência que o meu Deus vai me proteger, será que Ele vai me proteger, será que Ele vai me guardar, será que Ele me ama? Não vou resistir a isso, eu vou me submeter a isso. Meu Deus me ama sim, o meu Deus me perdoa sim, O meu Deus cuida de mim sim, a minha mente se submete sim a Ele. Deus é fiel. Vamos orar? Nós temos a tua mente, Senhor. A nossa mentalidade não é da carne, uma mentalidade carnal, uma mentalidade incrédula, uma mentalidade imatura, cheia de uma recepção às ofensas, de uma recepção à morte, aos seus derivados, mas a nossa mentalidade é a tua, o Espírito de vida de Jesus. A mentalidade do Espírito, que é a mentalidade que é de vida e paz. Uma mentalidade que se submete a ti, Senhor, porque acredita na tua lei, a lei do teu amor, Pai. E nós não vamos andar agora, Senhor, resistindo ao entendimento da tua proteção, da tua guarda. Não vamos resistir e duvidar, Senhor, de que tu está cuidando daquilo que nós não podemos cuidar. A nossa mente se submete a esse entendimento agora, em nome de Jesus. A nossa mente se submete, Senhor, ao entendimento de que tu és a nossa paz. Mesmo o Senhor que venha imediatamente na nossa boca, é, mas está difícil, mas nossa mente recusa-se a falar essa palavra, a produzir essa palavra, porque crê e se submete ao entendimento, Jesus, de que tu tem todo o controle, de que tu tem todo o poder, de que tu está agindo em aspectos e em situações de que nós não podemos agir. A nossa mente, Senhor, se submete a ti e não quer ter razão. A nossa mente se submete a ti, porque quer ter paz, Senhor. E nós te agradecemos, porque nós temos a tua vida que nos capacita a andar numa mente assim, o tempo todo, produzindo frutos de arrependimento, produzindo, Senhor, entendimento e andando de glória em glória. Eu te agradeço, Senhor, porque a nossa mente é terra fértil para a tua palavra prosperar e gerar mudanças. No nome de Jesus. Amém. Deus é bom. E a tua mente é lugar de Deus. Deus, diga isso, a minha mente é lugar de Deus. A minha mente é ambiente do Senhor. A minha mente não é ambiente das trevas. A minha mente é ambiente do Senhor. Diga isso sobre essa intenção de você suicida, de você abrir mão e parar e desistir de viver. Diga isso. Não, não, a minha mente não é ambiente para a morte, para sugestões suicidas. A minha mente é ambiente de Deus. Vamos para o intervalo e voltamos já. Então, voltando com o nosso espaço, conversa de mulher de hoje, com pastora Márcia Penheiro, pastora Gisela Xavier e Neide Pires. Eu faço, vocês viram que eu paro um pouco. Para, mas se não parar, não é um programa de amigas. Porque no programa passado, quão formosos eram os pés que calçavam aquelas sandálias. Não é? Verdade. Aquela chamada ficou para posteridade. Aquela chamada ficou ótima. Ela foi muito visualizada, aquela chamada. Então, meninas, hoje vamos conversar sobre lidando com o... Não. Bem redondo, pastora Gisela. Bem redondo esse não. Agora, é interessante, né? O não, em nenhum momento, ele restringe a gente. Ele limita a gente. Ele é... Eu vejo um potencial no não muito importante para o nosso crescimento. Por isso que tem que mudar essa visão. Tem que interpretar, né? De uma forma diferente o não. Você vê o não como uma forma até, né? De viver até algo novo do Senhor. Ele está... A gente precisa interpretar o não. E, geralmente, quando a gente vê o não como algo que a gente é rejeitado, ou alguma coisa que é abortada, coisa que saiu diferente, são vivências nossas que precisam, né? Serem trabalhadas. Na realidade, eu acho que a gente não é muito preparado para receber o não, ou se prepara para, né? A gente, assim, é como a gente fala da parte da criança, é um pouco mimado nesse sentido. Ah, mas não. E acabou, né? Se aquela coisa de... Ah, até para o Senhor mesmo. Senhor, mas não consigo, não é aquilo. E a gente quer discutir, quer reclamar, né? Acho que a gente não é preparada. Obrigado, Senhor. É muito interessante que eu conheço uma história de uma pessoa que Deus falava para ela, não, não é isso que eu tenho para você. E a pessoa não conseguia entender que não era aquilo que é para você. Não, mas eu sei que não é isso, mas eu quero isso. E o Senhor falava para várias pessoas, não é isso que eu tenho para você. Chegou uma hora que Deus falou assim, então, já que você quer, eu vou te dar. Hoje, essa pessoa, ela come frutos totalmente sem sabor. Por quê? Porque não entendeu que aquele não era uma proteção de Deus para aquilo que ele já tinha lá na frente. Era um livramento, era uma ótica totalmente diferente. Deus tinha um plano maravilhoso. Mas aí ela quis viver a sua própria vontade, o seu próprio plano. Aí realmente não vai desfrutar de frutos saborosos. Muitas vezes a gente não entende como Deus fecha uma porta, né? Quer porque quer, não está naquela porta que Deus não quer para a gente, né? E esses ministérios frustrados, são professores, tanta coisa. Eu quero aquela empresa de qualquer forma, mas não é ali que Deus quer que você trabalhe, não é ali que Ele quer te colocar. Aceitar o não de Deus para o nosso crescimento, sabendo que a vontade dEle é melhor para a gente. É que tem um texto que Paulo fala, que o sim e o amém pertencem ao Senhor. E a gente acha que na boca de Deus só tem sim, mas para o sim acontecer, o não teve que existir. Teve que existir. Perfeito. Para o sim acontecer, o não teve que existir. Sim, você pode isso, porque não, você não podia aquilo. Isso, perfeito. Então, assim, é muito interessante a gente olhar o não pela perspectiva correta. Isso, perfeito. Essa coisa do não, ele é muita oportunidade. Eu vivi numa situação, num momento da minha vida, que era assim, era não numa determinada situação. E eu falei, me senti encurralada naquela situação, falei, não, eu não tenho que ficar aqui, eu tenho que transpor aqui. E esse não me fez crescer, esse não me fez voltar a estudar, esse não me fez ir para a faculdade, esse não me fez me formar, me fez fazer pós-graduação. Um não me fez reagir para um outro universo que eu nunca imaginei estar. Então, a gente tem que ver que o não, muitas vezes, é oportunidade de crescimento. A gente tem que levar... É sempre oportunidade. É sempre. Ah, mas olha só, acontece que o meu não é o não da separação. Não, você não vai mais estar casada. Não, eu não quero mais estar casado com você. Aí você pega e diz assim, então esse não veio de Deus? Acontece que muitas vezes existem nãos que são dos homens. Verdade. Mas eles existem e encerram muitas vezes etapas da nossa vida. Aí, o que acontece? Você vai rasgar a Bíblia, rasgar, se descabelar, pular de uma ponte e acabou a conversa? Não. O não foi do homem. Você não pode fazer nada, porque nós somos limitados muitas vezes. O marido foi embora. Esse foi o não que ele te deu. Ele foi embora. Agora, você pode ressignificar esse não. Aleluia, que lindo. Verdade. Ressignificar é colocar outras lentes que te capacitem a olhar. Isso, perfeito. Outras possibilidades para além daquele não que foi ali, que não pode encerrar a tua vida. porque se houve esse não, um sim de Deus vai acontecer. Nossa, lógico. Entende? É, mas é isso aí mesmo. Que depois do não vai vir esse sim. Porque geralmente, eu li sobre isso, que era uma frase, agora não estou me lembrando bem. Mas assim, se o seu não você não sabe, se é assertivo no seu não, então o seu sim não vale nada. Entendeu? É uma coisa do nosso Deus. Nossa, forte. Forte. Super. É verdade. É porque muitas vezes, nós estamos diante de algumas coisas na vida, em que a gente chega e diz assim, e agora? Acabou, encerrou, ponto final ali, e aí? Existem outras... Eu quero hoje pensar com você de casa, né meninas? Ué, a vida parou aqui. É um não que me congelou. Que virou duas bolas de ferro, Neide, no meu pé, nos meus pés, e agora eu vou arrastar isso para o resto da minha vida. Espera aí. Não. 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 O não. Não para o não. Não para o não. Por aí, Neide? Não. A gente sempre fala aqui. Não. O programa que a gente tem a capacidade de se reinventar, né? A gente sempre usa muito esse termo de invento, né? E muitas vezes, essa oportunidade que Deus nos dá, né? Para a gente começar algo novo, né? Nossa. Novas perspectivas de vida, profissional, familiar, tanta coisa nova pode surgir daí, né? Agora, aceitar o não fica lá acabado. Não, a gente levanta, né? O não faz parte, né? O não faz parte, né? Claro. Não tem como não viver sem o não. É. Tem que ter... Eu estava me lembrando de uma vez que eu estava... Quando eu estava fazendo... Lá quando o Napoleão era pequeno... Brincadeira. Brincadeira. Assim, eu fui... Minha primeira faculdade foi, assim, faculdade que eu até no primeiro momento decidi fazer, mas não estava muito interessada, mas depois caí de boca mesmo. Vamos lá, vamos fazer isso aqui. Foi administração. E tinha uma infinidade de matemática. Matemática 1, 2, 3, 4... E, assim, para essa área de matemática, eu sou realmente uma pessoa que... Duas. Eu não tenho afinidade. Para matemática, não. Tenho afinidade... A minha afinidade para humanas, mas... Enfim. Aí eu cheguei diante... Fazia parte do currículo. Fazia parte. Tinha que da matemática. Eu cheguei diante de um professor. E eu já tinha... A nota na faculdade era muito alta. Uma nota muito alta. E eu tinha atingido média 6 na prova. E continuava baixo. Da nota ideal. E aí eu cheguei com o professor. E eu era... Não faltava aula. Eu fazia todos os exercícios. Acontece que a dinâmica e o movimento que o professor fazia, me assustava. E eu ficava muito nervosa. E na hora... Você sabe. Deus... É por isso que Deus não trabalha com medo. Amém. Deus não trabalha com medo. Quer ver? Educa uma criança à base de paulada. Ela não vai aprender nada. É verdade. Tenta ensinar alguém abaixo... Sobre... Sobre coerção. Sobre coerção. Então, gritaria. Gritaria. É briga. Essa pessoa não vai aprender. E esse professor, ele tinha uma dinâmica de ficar falando. Você não vai saber. Você não vai conseguir. Você também não. Não sei o quê. E botava tanto medo. E assim... Eu não conseguia. E aí eu fui comunicar. Tentar comunicar isso para ele. Dizendo para ele que se ele conseguisse não fazer isso, pelo menos perto de mim, eu ia ficar mais tranquila e ia fazer minha prova. Ele falou assim, você tem que voltar para casa para dirigir fogão. Falou assim mesmo. Volta para tua casa. Vai dirigir teu fogão. Que didática. Você não presta para isso. Você não vai dar certo para isso. Não sei o quê. E a lágrima estava correndo. Aqui... Algumas pessoas até já ouviram falar isso. A lágrima estava correndo aqui quando ele falando essas coisas todas. Mas ela daqui mesmo. Parecia que ela voltou. Eu, peraí. O quê? Como é que é? O quê? Não. Não questionei ele. Peguei minhas coisas, saí da sala. Fui e me matriculei em uma outra turma de matemática. Um com outro professor que estava perdendo meu tempo ali. Fiz a matéria. Fui muito bem. Ora, Deus. Passei. E pronto. E olha o fogão que você está pilotando hoje. Eu não tenho problema nenhum de pilotar fogão. Eu acho maravilhoso. Mas, gente, sabe? Muitas vezes a gente fica diante do não ali, do não da pessoa. E a gente acha que aquilo ali é universal. É lei. É absoluto. É lei. É deslimitada, né? Pequeno. Ficou aqui, daqui não sai, daqui ninguém me tira. Mas se você acreditar que realmente você é isso tudo aí que ele falou... Ah, sim. Por isso que a gente tem que ter uma mente renovada. Pois é. O que é o não? O não é o cancelamento de um contrato que você estava esperando. O não é a promoção que não veio. O não é o esposo que foi embora. O não é o namorado que terminou o namoro. O não pode ser... Mil coisas. Mil coisas. De repente, esse namorado aí equivocado, não conseguiu, estava perdido. Chuta aquela aço, amiga. Chuta aquela aço. Mas, de repente, você... O teu chefe não te avaliou de... Ele não estava bem aquele dia. Gente, não joga para você. Joga. Deixa que ele também está vivendo algo que joga para você. Um fica projetando do outro, né? Então... É verdade. Não absorva esse não que não vem do Senhor. Não vem não. Pega esse não, junte tudo e siga em frente. É, teve uma vez que ia no trabalho, me deram uma tarefa muito difícil. E eu tinha que... E era de sete até às sete da noite, eu tinha que estar com um hotel reservado na Guatemala, hotel de ponta, voo de primeira classe. E você não consegue. Isso no mesmo dia, você não consegue. E aí a menina virou para mim e falou assim, será que você vai conseguir? Eu falei, vou. Vou sim. Ainda tem que fazer a trajetória toda. Fui para o banheiro, falei, Senhor, eu vou conseguir, porque tu está na minha frente, tu estás comigo. Pastora, dez e meia da manhã, eu estava com o hotel, suíte presidencial reservada, voo de primeira classe reservado, os melhores lugares no evento reservado. Quando o diretor saiu da sala, o presidente saiu da sala e veio falar comigo, e aí, Marcia, como estamos tudo pronto? Ele, tudo? Falei, tudo. Aí umas meninas de São Paulo, Marcinha, não estou acreditando, estou falando aqui que você já conseguiu com voo de primeira classe. Falei, querida, quem foi na minha frente fez tudo por mim, não fiz nada. Aí comecei a falar de Deus. Aí fui testemunhar, entendeu? Do poder de Deus. Falei, eu pedi para o Senhor me ajudar, porque eu sabia que eu não tinha condição de fazer aquilo. Até porque tudo tem que ser assinado na hora. Eu consegui tudo virtual, online, dez e meia, tudo pronto. O cara, quando chegou, eu falei que estava pronto e ele ficou assim, ok, ok, ok. Saída pela direita. E, quer dizer, Deus me honrou naquilo ali. É um trabalho que, quando você coloca Deus à frente, todo mundo pode falar, não vai conseguir, não vai conseguir. Eu vou, porque o Senhor está com você. Isso não é, isso não é nenhum tipo de atuação que remete a gente à temosia. É muito importante a gente perceber isso. É dependente, é diferente. Não é? Bem diferente. Isso. Porque tem não, que é o que o Senhor quer de você. Você viu que realmente ali, acabou. E vem uma frustração. Só que a gente tem que, tem momentos que a gente tem que aceitar, falar, Senhor, seja a Tua vontade. Amém. Eu vou aguardar em Ti. E experienciar aquilo também. Entendeu? E nem tudo, porque nem sempre depois de um não você consegue. Tem não que é para você parar mesmo. Isso. Sabe? Por que o não não pode vir para mim? Que é especial que eu sou tão assim. O não vem também para eu poder cair a ficha. Vamos aproveitar isso. O que é que eu posso melhorar? O que é que eu posso fazer nessa situação? Então, tem não, né, pastora? Você sabe que me lembro agora da história da minha irmã, né? Minha irmã mais velha. O marido dela disse, não quero mais ficar casado com você. E os filhos dela tinham três anos, os gêmeos, os dois meninos. E ela conta que ela se sentou assim no chão, no paralelopípedo, de tão desestruturada que ela estava, porque ela casou para sempre. E ele trouxe essa notícia e ela disse, sentou no chão da rua assim, no paralelopípedo, e disse, o que é que eu preciso fazer para você continuar comigo? Ele disse, nada do que você faça vai fazer eu ficar com você. Naquela hora, ela ouviu aquilo e Deus trouxe o seguinte entendimento para ela. Filha, te levanta daí. Aleluia. E segue a tua vida. Amém. E ela segurou naquela palavra. E foi viver a vida dela. Ela confiou no Senhor e foi seguir a vida. Isso. E o Senhor trouxe para ela mais do que ela imaginou. Aleluia. Mais do que ela pensou. Os meninos, quando tinham por volta dos seis, sete anos, ela encontrou o novo esposo da vida dela, que eles estão casados até hoje. E assim... E não paralisou, né? Não paralisou. Sabe? É, eu acho que muitas vezes a gente pensa que aquele não vai encerrar a nossa história. Vai ser o the end do final do filme. Verdade. E não é. Pelo contrário, começa a cantar a nova canção. Uma nova história, desce a mim. Exato. Um novo tempo. Agora, não é fácil viver esse novo tempo, né? Claro. Não é fácil. Eu já passei por isso, não é fácil. A gente tem que viver esse novo tempo realmente dependendo de Deus, confiando no Senhor, colocando, depositando no Senhor todas as suas forças. Porque é Ele que te renova, Ele que vai te capacitar. É a mentalidade. É, entendeu? Então você não se deixa ficar tumultuado com essas coisas. E aí você pode ver hoje, né? Eu falo sempre com a pastora Gisela que eu vou estender o tapete vermelho pela vida inteira porque ela me ajudou muito nesse momento, né? Então eu vejo meus filhos hoje sem sequela, meus filhos felizes, caminhando, vivendo a vidinha deles, né? Sem nada que aprisione eles no passado. Então eu acho isso mega importante, né? E minha irmã, minha irmã, ela dizia, Deus, como é que vai ser? Como é que eu vou conseguir criar os meus filhos? Eu não tenho recurso, eu não tenho uma formação. Ela não fez faculdade nem nada porque ele disse, não, você não precisa trabalhar, você não precisa fazer faculdade, você não precisa fazer nada. E ela simplesmente ficou, e agora, Senhor, como é que faz? E o Senhor disse, olha, eu vou cuidar de você. Diariamente ela vivia uma experiência de cuidado e de carinho do Senhor. E, assim, a gente pensa que aquele momento, ele nunca vai passar. Mas ele vai. Mas tudo passa. Ele vai passar. Há tempo pra tudo. Há tempo pra viver essa hora hoje. Ela tá difícil, tá complicada. Mas não dá ênfase à dor. Dá ênfase ao cuidado de Jesus sobre essa hora. Porque ele tem algo novo pra você a cada dia, né? A gente que já passou por situações, assim, dificuldades, dessa luta, desse não, mas a gente vê a cada dia o Senhor renovando as nossas forças pra prosseguir no dia seguinte, né? Você falou dos filhos, aquela preocupação que a gente tem, como é que é o que os filhos. Mas, sabe, Deus é aquele que passa junto com a gente, com os filhos da gente, né? Ele não deixa. É muito forte o que eu vou falar, mas, por exemplo, quando eu, meu marido partiu, eu passei por momentos, assim, difíceis, mas eu contei tanto com o Senhor que teve uma hora que eu tive que... Eu falei, isso é muito sério. Eu falei assim, Senhor, a impressão que eu tinha, que eu era mais feliz naquela hora do que antes. Porque ele foi tudo o que eu precisava numa hora que realmente era tudo o que eu precisava. Era ele. Tudo o que eu tinha era ele. Então, eu experienciei algo tão novo que, quando eu falei isso, eu choquei. Que ele tava perto. Minha família mesmo, né? Mas foi o que eu senti isso, pastora. Porque foi uma hora que ele era... Tudo o que eu precisava era ele. Era tudo o que eu tinha. Então, eu experienciei ele por inteiro. E aí vem aquele bálsamo. Ai, vambora. Vamos que vamos. Entendeu? Ai, é muito bom. É uma experiência muito forte. Mas se você se permitir viver, você vai viver. É, você vê, você percebe, né? Tá acontecendo um grande não na tua vida agora, nessa fase. E isso aqui, o que tá acontecendo, Neide falando, pastora Márcia falando, pastora Gisela falando, É só pra você ver, são ferramentas de Deus agora, pra você ver que o cuidado dele não vai faltar. Aleluia. Salmista contando ali no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Aleluia. E de nada eu terei falta. Ele vai me conduzir em verdes pastagens. Ele vai ungir a minha cabeça com óleo e o meu cálice vai transbordar. Aleluia. Ele vai me guiar pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não vou temer mal algum, porque tu está comigo. Aleluia. A tua vara e o teu cajado me consola. Isso é Deus, Leandro. É Deus. Deus maravilhoso. Amigas, fatos que marcam a vida da gente, temos que compartilhar. Dá uma olhada. Hoje eu quero compartilhar um grande livramento que Deus deu essa semana. E a Bíblia fala que a oração do justo pode muito em seus efeitos, né? E nós temos que ter esse hábito mesmo, de entusiasmado orar, agradecer o Senhor pela sua família, cobrir a sua família, estar o tempo inteiro em oração por aqueles que você ama. E essa semana, meu sobrinho estava em casa junto com a sua esposa e sua filha. E aí o vizinho chamou para cantar um parabéns para a esposa dele, que era aniversário. A minha sobrinha, casada com ele, falou, ah, não, hoje não estou cansada, quero ficar dormindo. Ele falou, poxa, vamos lá um pouquinho. Ah, mas Bia está quase dormindo, bebê de três aninhos. Ela falou, ah, então vamos. Saíram do quarto e foram à casa. Uma hora depois, o vizinho, a filha dele sai do quarto e quando viu o quarto deles, do casal, estava pegando fogo, labaredo de fogo saindo para tudo quanto era lado. E ela foi para a janela gritando, pedindo socorro, fogo, fogo, fogo. E aí os vizinhos viram fogo e os vizinhos assim foram assim de uma... O cuidado de Deus é tremendo, usa quem ele quer para abençoar. Os caras subiram no telhado com mangueiro, meu sobrinho queimou o pé e conseguiram apagar o fogo lá. Então, eu quero dizer para você que independente do que você esteja vivendo, Deus cuida de você o tempo todo. Como é que eles iam imaginar que naquele momento, aquele parabéns para uma pessoa que ia alegrar o coração de alguém, fosse livrá-los, trazer um grande livramento de morte, porque eles estariam dormindo naquele horário. Então, ser Deus foi tremendo, trouxe esse livramento. E eu quero que você acredite e creia. Deus te livra todo tempo. Toda hora Deus tem um livramento para mim, para você. Mas você precisa ser aquele canal intercessor, sabe? Eu, no meu papel, como tia, eu intercedo por cada casa, por cada um dos meus sobrinhos. Todos os dias eu faço essa oração. Então, eu quero convidar você a se entusiasmar, a orar, não desistir de orar. Cobrir a sua família mesmo com oração, porque a oração, ela move o dedo de Deus. Eles tiveram o livramento de morte. Se você olhar, eles perderam tudo. Guarda-roupa, toda a roupa da criança, toda a roupa da esposa, perderam tudo. Mas o mais lindo é ver o movimento da família chegando com uma bolsa de roupa, uma bolsa de roupa de cama, uma bolsa de coisas. Com roupas íntimas compradas para que ela fosse suprida naquele momento. Então, nós temos que, em todo o tempo, confiar e continuar exercitando esse amor de Deus. Porque Deus, esse livramento que Deus dá, Ele é ímpar para você. Continue crendo, confie, adore, o louvo de todo o coração. E vamos para o break, voltamos já já. Voltando com o nosso espaço, então, a ideia é essa, né? Da gente estar podendo lidar com esse não de uma forma sábia, cheia de entendimento. E a revelação de Deus e a sua palavra, a palavra de Deus, ela aprimora a sua mente, a sua mente cheia da palavra de Deus, a sua mente fica aprimorada para você olhar para o não e entender sobre uma perspectiva diferente esse não. De oportunidade de crescimento. Já pensou que não foi esse, dessa casa pegando fogo? Nossa, pastora, foi um movimento que Deus trouxe de unidade até para os moradores da rua, para a família, foi uma coisa assim, muito forte, né? Hoje, talvez, a gente estivesse chorando, mas graças a Deus nós estamos glorificando o nome do Senhor. Que Deus, Ele tem o controle de tudo, né? Ele pode, as coisas acontecem, mas nada sai do governo dEle. Ele está com a mão dEle, poderosa, de poder, guardando e livrando a cada um de nós. Nós só precisamos ter essa convicção de que Ele não nos abandona. É triste porque você perdeu coisas? É, as coisas a gente conquista novamente. Mas isso de você dar a mão para o outro e as pessoas se ajudarem mutuamente, nossa, esse é um sim, né? É, Deus, glória a Deus. Que traz um movimento completamente diferente, né? Traz até um semelhante novo para nós, família, foi algo assim... E sabe, eu queria agora pensar também sobre o lidar com o não, no sentido da gente poder perceber o tanto que é importante a gente também saber dizer não. O não, o lidar com ele também faz parte, a gente ter um entendimento saudável de que, por exemplo, aceitar todas as coisas para fazer. É importante você lidar com o entendimento de que tem coisas que não vai dar para fazer. Você não dá conta. É, e assim, dizer que não, não é dizer que você abandonou, não é dizer que você está nem aí, não é dizer que você é negligente. É simplesmente uma capacidade, pastora Gisela, do entendimento de limites saudáveis que precisam ser encarados. É, porque acaba que a gente acaba sendo negligente, porque você não dá conta de tudo, daqui a pouco você sobrecarrega-se emocionalmente e vai sair tudo errado, entendeu? E quem tem dificuldades para dizer o não é muito sério, porque é questão de maturidade, né? Eu acho que na hora que você diz o não, acho que não tem certeza disso, você está se posicionando, o outro respeita você e você pensa que o outro vai gostar mais de você se você disser sim para tudo. Não, o não faz o outro crescer e você também. Essa semana eu estava conversando com uma senhora na minha igreja, ela é líder da sociedade de mulheres, né? E ela está me falando, Neide, eu tenho que aprender a dizer não, porque tudo que me pedem, eu falo que sim, depois eu não estou dando conta, estou deixando de fazer coisa. Então, eu falei, explica que você não pode mais, que você está cheio de tarefas, já acaba se atropelando, não consegue fazer bem nada, né? E é muito isso, assim, ah, mas eu não posso, por que que não? Tem necessidade de agradar o outro, entendeu? Aí tem que vir também, a gente precisa se considerar a possibilidade, veja bem, a possibilidade de um certo orgulho, de um certo orgulho da gente achar que pode, quando seria muito mais razoável, mais maduro, eu entender que eu não posso. Então, a gente acha que a gente tem que dizer sim o tempo todo, para poder estar com a visibilidade intacta, né? Eu acho que é verdade. É bom, é bom, é bom pensar assim, será que eu não estou aqui numa dinâmica de orgulho aqui, querendo dizer sim, abraçar todas as frentes, quando realmente, se eu disser não, eu vou dar conta da minha limitação, da minha debilidade. Exatamente isso, eu já vi mulheres muito sobrecarregadas, que elas poderiam contratar alguém para ajudá-las no serviço da casa, mas não, quer mostrar que é a super mulher. Mas é uma mulher que faz tudo gritando, desesperada, porque você não pode sujar nada, entra em casa. Ninguém faz comida como ela, ninguém arruma a casa como ela. Mas ela cuida dos filhos, ela vai buscar na escola, vem correndo do trabalho, aí se atrasa no trabalho, telefona para a escola, eu conheço, eu fico preocupada com isso. Pois é, assim, não, eu é que tenho que fazer tudo. E admitir, não, eu não tenho condições de fazer. Pois é, eu é que tenho que fazer tudo, não vou dizer não para nada, vou fazer tudo, porque só eu sei fazer direito. Espera aí, muita calma nessa hora, também tem que se pensar. É uma avaliação sincera. É mania de perfeccionismo, só eu sei fazer, só a comida, só a minha comida fica boa, só eu sei limpar a casa bem, só eu cuidar do meu. Assim, não quer dividir nada, porque acho que só ela faz muito bem, o perfeito. Porque você está estimando quem está a sua volta. Exatamente, exatamente. E é necessário pensar, espera aí, não. Sabe, tem aquele outro não, que é assim, não, eu não sei. Oh, esse não é também muito bom. Muito saudável, esse não. A gente podia fazer um exercício da semana, eu vou dizer, né, eu não sei. Você pode me ajudar? Eu não sei. Como é que faz isso mesmo? Não, eu não sei. Aí fica ali com aquela, não, não vou dizer, porque senão vão me achar menor, vão me achar uma burra, vão me achar... Espera aí, escuta, você pode me ajudar? Eu não sei. Tão simples, né? Reconhecer essa limitação, gente. É tudo, quando eu aprendi a dizer não, hoje eu digo não, que é a maior facilidade. Posso fazer isso? Não, posso, não posso. Hoje eu não posso, não posso. Tenho compromisso, não posso. Agora também tem aquele não, nós estamos falando aqui sobre os vários desdobramentos da gente aprender a lidar com o não. Também tem aquela posição de você já sai dizendo não. Nem ouve o que está falando. Nem ouve o que está falando. Já sai, não. Calma, não. Não, estou assim, estou assim. É, não. Já sai dizendo não. Aí a gente fica tão sem graça. Confesso que eu já fiz isso várias vezes. Eu confesso. Não, não, agora eu não posso nem ouvir. Aí tinha que parar e ouvir, não adianta. Pois é. Mas você nem ouviu, como é que você já disse não? Isso, perfeito, Neide. Mais ou menos assim. Super perfeito. Por quê? Porque esse programinha, ele é muito isso. Ninguém está com o dedo e rixo aqui. Nós estamos pensando e refletindo sobre esse lidar com o não. E que muitas vezes nós estamos assim, já estamos dizendo não. Mas peraí, você quer ouvir por acaso o que eu estou falando? Sabe, esse já sair dizendo não é a incapacidade de escutar. Nossa. A escuta, ela é necessária. Você já sai detonando. Ou seja, o que você vem falar? O que você já está falando? Você já está querendo? Eu já sei que já vem bomba aí. É isso e não. Você já está dizendo. Verdade. Já está dizendo não para um diálogo. É falta de paciência, de tolerância sentar e conversar, de querer ouvir o outro. A gente quer resolver tudo rápido, né? Falar não é mais fácil às vezes, né? É mais rápido. Não tem que escutar, sentar, ouvir, discutir, nada. É. E esse não pode ser? Pode ser um desdobramento. Esse não pode trazer confronto. Tem gente que não quer ser confrontada, por isso que não quer nem ouvir. Não quer ver. Não, não, não. Não quer ouvir, não quer ver. Olha, uma vez eu... Minha filha tinha uns 15 anos, mais ou menos. Aquela fase de escola, aquelas festas, aquelas coisas assim. Tinha um clube lá que tinha uma coisa tarde para os adolescentes. Deixa eu ir, eu falei. De cara, eu falei não. Ela falou, mãe, mas deixa eu tentar, não sei o que. Minhas colegas falam, eu falei, mas o que é bom para elas não é bom para você. Eu falei, não. Aí ela sentou do meu lado, olha só, eu nunca vou ter a experiência de saber se é bom ou não, se eu não vou. Essa menina é esperta. Essa garota é sensacional, né? Aí eu falei, ah... Ela tem resposta na dor. Aí tentou, enrolou, então eu falei, vamos orar, se meu coração ficar em paz, eu vou te levar lá, depois eu vou te buscar. Aí oramos, conversamos, ela falou, e agora? Eu falei, você quer ter essa experiência de ir? Ela falou, quero. Aí chegou no dia lá no final, no sábado da tarde, fui lá levar na porta lá do clube e que as amigas da escola estavam. E foi, depois eu perguntei como é que foi a experiência, ela falou, sabe uma coisa? Você estava certa, porque ali não é ambiente para mim, nunca mais nada. Que coisa mais linda. Então a pessoa, eu disse não de cara, mas se eu acho que, hoje eu penso, se eu não tivesse levado, deixado ela vivenciar aquilo, talvez até hoje tivesse, um bom tempo depois, quero ir, quero ir, né? E muitas vezes, você sabe, você está falando uma experiência maravilhosa, porque nós, pais, muitas vezes dizemos não, porque nós temos medo. Exatamente. Então, a gente está passando esse medo para o nosso filho. Então é preciso repensar isso, já sai dizendo não, sem aquele entendimento de que aquele filho, ele precisa amadurecer e não vai ficar debaixo da proteção paterna ou materna dos pais, sempre. É, num primeiro momento, eu disse não. Depois do momento que nós conversamos, nós resolvemos, nós fomos orar juntas, tá? E fui levar. Oramos e eu falei, bom, estou com o meu coração em paz, vamos tentar. E foi ótimo, porque ela teve a vivência de que não era legal para ela. E nunca mais pediu para ir. Perfeito. Agora, sabe, nós não estamos aqui convidando você a ser irresponsável. Não, diz sim toda hora. Não, não, não. Nós estamos aqui convidando você a fazer uso da sabedoria. Porque será que quando eu digo não, é por quê? Qual é a minha motivação ao dizer não? É porque eu quero centralizar tudo em mim? É porque eu tenho medo e não quero que o outro faça aquela, viva aquela experiência? É porque eu simplesmente estou me fechando para o novo? Já estou dizendo não, já estou me fechando para o novo? Ou eu digo não porque eu não quero reconhecer que eu preciso de ajuda? Então, é o lidar com o não. A gente crê que você tem sabedoria para fazer, sabedoria do Senhor, para fazer e ter a perspectiva correta sobre o não. Isso, porque tem até o não, que você não diz o não porque não sabe lidar com ele, mas manda tanta mensagem contrária. Você não fala para o seu filho que não pode, mas aí quando ele chega, você trata mal, ou você pega no pé e começa a falar quanto você gastou, deixou de gastar, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Também não é bom. Por que você não pode e não fala logo, não? Porque aí você também, não sei se é alguma culpa, achar que o outro tem que fazer tudo, ele tem que ser, né? E a gente, eu estou falando de mim mesmo. Mas a gente só fala aquilo que a gente vive, gente. É, é o legal. É a melhor coisa quando a gente fala aquilo que a gente vive, né? A minha filha hoje mesmo, ela falou assim, não, foi onde? Ela falou assim, mãe, porque eu fico tão preocupada, né? Hoje a gente fica, é verdade. Aí, mas não quero dizer o não, porque não, porque talvez, eu falei assim, senhor, eu acho que eu fico tentando realmente, que ela tem que viver o não, tem que viver, e às vezes eu passo a mão na cabeça. E não adianta, justamente a Rebecca, que eu não passei a mão na cabeça, eu acho ela muito mais, apesar de ser tão apegada a mim, ela é mais independente das decisões. Mas aí ela, mas ela me deu uma sinalizada que eu não gosto disso, acho que quem tem que dar sinalizada, tenho certeza, é a mãe, a minha filha, a mãe. Então, por que você não falou? Por que você não falou que não queria que eu fosse? Quer dizer, no fundo, ela quer que eu diga, e eu não quero dizer que ela não quer nada. Mas isso é o olho, é o olho, é o olho, é o olho, é o olho. É o olho, é o olho, é o olho. Mas não acontece com o Chico, não, todo mundo quer mãe pra tudo isso. E aí, a gente, quando a gente se identifica aqui, porque essa liberdade é uma liberdade do Senhor, quando a gente se identifica, sabe o que acontece? Você descobre que você não é única no universo, e assim, e bem-vinda ao lar, amiga. Não, é detalhe, o tema. Mas aí é crescimento pra mim, é crescimento pra ela, porque... É, pra todos, exatamente. Quando a gente recebe o tema, a gente já fica com aquilo tudo borbulhando. Gente, que coisa. Nossa, mas eu faço isso, mas eu não faço aquilo. É, porque é um aprendizado. A reflexão é pra nós também. É, mas é pra nossa vida de casa, né? Porque trabalha com a gente, é onde a gente vive, vocês não sabem o que a gente vive. Ó, gente, é o seguinte, temos os versículos que abençoam nossas mentes a aprender a lidar com o não. Começa com a pastora Gisela? Yes. Quando as pessoas não conseguem ver o que Deus está fazendo, elas tropeçam em si mesmas. Mas quando atentam para o que ele revela, são as mais abençoadas. Provérbios 29 e 18. É a Bíblia da mensagem. Bíblia é a Bíblia. Verdade. Tudo explicadinho, né? Tudo explicado. É que o apóstolo Paulo, em Efésios 5, 10, ele diz assim, aprenda a ver, a discernir o que Deus está fazendo e coopera com ele. Ai, que lindo. Isso é demais, né? Demais. Pastora Márcia? Vamos lá. Quando eu era criança, eu pensava como um menino. Quando eu cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias das crianças. Primeira Coríntios 13, maturidade. Sim. Isso. Essa forma que eu estou lidando com o não é como? É infantil. Eu preciso deixar isso para trás. Isso em qualquer faixa etária, né, pastora? Adolescente, jovem, velho, né? Não tem essa de, ah, eu sou mais de 12, isso não serve para mim. Serve sim. A gente vai levar a vida, não a vida inteira, gente. Crianças, jovem, a vida inteira. É um não. É um não, são portas que se fecham, né? São portas que se fecham, só aquela coisa, e a gente tem que aceitar aqui. É. Neide Pires? Meu versículo, vamos lá. É aquela sua. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8, 28. Adoro esse versículo. É isso. Romanos 8 é tudo de bom. Tudo de bom. Romanos é tudo bom. Muito bom. Esse versículo do nosso Felicidades é de Romanos capítulo 8. Passa um tempo lendo. Ah, mas a minha versão é muito complexa, muito confusa, cheia de voz. Vlais, vus, vés, vós. Então, pega uma versão mais simples. Vai, vai degustar, vai comer. Sabe? Da palavra do pai, no entendimento claro. Vamos para o intervalo e voltamos já, já. Já, já. Esse é o bloco que não é nem tchau, é o bloco fui. Fui. Gente, beijo no coração e não esquece de ir para a igreja. E entendimento da palavra sobre o não. Beijo no coração, paz. Tchau, 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 tchau. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto